Cara, eles são maiores do que eu pensei. Que nem no santuário deles. Se eu fizer isso... O destino soprei-lhe se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Já preparou a pipoca? Vai começar mais um Cine Souzones. Confira nossas camisetas da loja. Link na descrição. Agora, por enquanto, vamos conseguir. Do nada, o bagulho foi embora. Quando chegarmos ao fim, vou acender o sinalizador. É um aviso para Baila e Birger começarem as distrações. A base dos elfos escuros. Pelo menos uma vez, fico feliz de não tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto Atreus e Wilkes Finan se infiltram para resgatar seu irmão. Sim. Quando vermos o sinal deles, vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freire. Se você está dizendo, eu só estou jogando aqui, querida. Quem faz as regras é você. Não. 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 Eu não vou pegar a direita Nossa Toma Super deu Opa! Boa, é isso aí! Ok, mano, eu quase morri. Mas eu não morri. Outro engrediado, à esquerda! Vai no chão! Vai no chão! Toma! Mais praça! Que lenta! Aaaaah! Esse filha da fruta tá recuperando vida. Ah, mano. Que maravilha esse bicho aqui daí. Reage, cara! Você consegue! Ah! 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 Última, hein? Ok Família, só pra confirmar, tá tudo ok? Já estão tendo algum problema na live? Ou voltou tudo ao normal, tudo em boa? Tudo ok? Não, beleza, ótimo, ótimo Ok, perfeito Faltou alguma coisa? Não? Então vamos Não vou atrás dele, como isso? Vem cá filha da puta Cadê ele? Vem cá É 1 É 2 É 3 É 4 É 5 É 6 Exploit Próximo É 2 É 2 É 3 É 4 É 4 É 4 É 4 Eu não tinha te cortado no meio, não? Caramba! Ele continua vivo! Eu cortei ele no meio, família! Acabou? Ok, bem. É, fui fechar aqui. O Crazy Frog que eu tinha matado aqui já morreu. Eita, deixa eu te ajudar aqui. Pronto, acabou. Acabou sua miséria. Pronto, agora podemos usar isso aqui. Tente passar o cetro pelo sino algumas vezes. O cetro pelo sino algumas vezes. Isso é um sino! Chega no picolé. Ok, então eu posso trocar o céu e a noite aqui toda hora? Eu virei o senhor do tempo! Acabou! Nossas ações nesse reino seguem a profecia dos gigantes. O Atreus acredita que o Ragnarok é inevitável. As Nornas foram bem claras quanto à natureza da profecia. Disseram que as nossas escolhas eram previsíveis. Mas nós mudamos. Não mudamos? Olha a sua direita! Olha a sua direita! A sua vez chegou aqui de diante! A sua vez chegou aqui de diante! Nossa senhora! Quanta brutalidade! E eu com isso! Talvez! 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 Desculpe se parece que eu estou perdendo a cabeça! Mas a gente não decidiu que a profecia é pura baboseira! Ah! Deuses Mimir! O que? O homem mais chato vivo! Ok! Não entendi porra nenhuma! O que ela diz cara? Cara! Eu não sei! Já cansei de dizer que eu não falo a língua dos otários! Engraçado! Podia jurar que eu tinha ouvido um corvo! Talvez tenha sido impressão! Opa! Um vazamento de ar aqui minha querida! Opa! Um vazamento de ar aqui minha querida! Eles são minhas ou já passei por esse lugar? Osso petrificado! Nossa! Ainda bem que eu gastei osso petrificado agora a pouco! Osso petrificado! Osso petrificado! Eu já vim pra esse lugar! Será? Ou esse lugar aqui é novo? Opa! Olha os barulhinhos dos bichos! Opa! Mas é óbvio que vai ter natureza linda né? Que natureza gostosa! Adoro natureza! Altas doses de natureza! Opa! Já vim aqui antes! Já vim aqui antes! Baú aberto aqui! Me denuncia minha atividade! Opa! Opa! Parece que eu tenho que vir de novo aqui! Na verdade! Só com ali! Pronto! 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 Textbook! Pronto! Tá aqui! Ô filha da... Mas que merda essas plantas cara! Puta! Que pariu! Ah! Se vira aí! Pera aí! Pera aí! Se for aí! Quer tomar ele? Toma! Ô plantinha chata! Eu me recuso a morrer pra planta aqui! Sério! Pera aí! Inimigos à frente! Prepare-se! Ô! Beleza! Seus ouviram, né família? Cuidado! Você tá cheio de bifrost! Não! Eu vou tentar com a vida cheia, né porra! De novo! Olha! Eu não sabia que ele ia falar isso gente! Em nenhum momento eu sabia disso! Oh! Cuidado! Você tá cheio de bifrost! Uh! 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 OLEE! Meu pau... Ah mano, você tá me irritando, sério. Filha da puta! Gosta pra ela, pro! Cuidado, atrás de você! Cuidado, atrás de você! Brabo! É, família. Isso se chama... O Deus de Guerra. O Bom de Guerra. O Gordo de Guerra. Good of War. Como dizem as pessoas que não sabem... Falar a língua dos otários. Querida, toca uma pra nós aqui. Uma flecha aqui. Querida. Querida. Ela ficou brava, velho. Oh, toca aqui! Flechinha! Coitado de sacanagem. Oh, Freya! Peraí. Freya! Aqui! Isso, querida. Pronto. O Freya tá uma puta com nós, velho. Oh, aqui. Toca! Boa! Isso aí, Freya. É os guris e os guris. Vamo que vamo que vamo. Aqui não foi onde... Ah, eu lembro desse lugar. Cuidado, esse é o Alpha. É forte! Ah, é o Alpha? Oh, o Alpha. Ah, é o Alpha. Deleza aqui. É forte! Eu vou pegar um Alpha. Ah, o Alpha! Ah, o Alpha! Ah! É o Alpha! Ah! Oh! Ah, né? Ah! 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 Ah... Ah! 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 Eu esqueci de dar o... O parry Ah! Ah! Eu até esqueci né, eu ta em meio ele errado Não, agora brinde, não Eu não entendi que item é esse Mas eu peguei um item família Yes Eu peguei um item Chupa mundo Eu não lembro direito que lugar é esse daqui Mas bora lá vai Eu pensei que era aqui que eu tinha Não, foi aqui na real que eu matei Que eu matei o O lagartão gigante, eu e a freia, lembra? Aham, ta eu correi Ai meu deus, não fui eu gente A família não fui eu Pobre Nidhogg Tava no nosso caminho Sim, não duvido, mas que estranho O que ela fazia aqui? Odin usou as raízes da árvore do mundo Como parte do seu encanto Para me impedir de deixar me de gato Nidhogg é quem protege as raízes da árvore Aonde quer que vá Entendi, o Odin usou ela E ela é muito importante É a cara do Odin Eu matei isso Eu fui o responsável Por matar esta merda Gigantesca Olha Lugar bonito Áreas selvagens do norte Tá bom Um altar celestial foi adicionado ao mapa O que que seria? Um altar Ah 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 Então a gente vai deixar ele de noite agora? Vem Budvisor Está pronto? Estou E você? Não sai daqui sem o meu irmão Hum 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 Estamos indo, Ingvi Nossa, agora que eu me dei conta, eu tô sem pedra da ressurreição Oh, o sinalizador é pra ir dentro dos estádios, hein Tá dando copa do mundo agora Caralho Entregando de bandeja a localização Randall Que idiotas Ora, é a rainha do visco em pessoa Aliás, que ironia Do tempo Randall E você deve ser o papai do misticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido Você também, traidor Melhor ser um traidor do que escravo Dodin Vá O fardo é meu Eu posso ajudar Eu sei, mas Você tem que ir pra outro lugar Ele tem razão Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho Eu sei que você não queria Mas a gente sabe como isso termina Nos vemos em breve Ah, a gente sabe que não é bem assim Mas calma, Frigg Eu vou atrás de você e do seu irmão Assim que eu terminar Aqui Ah, vai, é E aí Quer brincar? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar E olha um pouco, Zabai Frost Desce a frente Ó, a gente vai botar no seu Na sua bundinha Vai conseguir ele Fata mera Vai, vai Toma Com a sua deputação Eu achei que eu pelo menos ia dar uma sua aqui Caramba Tão agressivo Tão bravo Gostasse? Puta Foi bem na hora, véi Jura? Foi você que matou o Baldo? Ô, meu Deus Merda, tudo errado? Oh, meu Deus Aqui Ok Eu imaginei que era bastante difícil Pobre gatinho Que pena Você e eu, então Simbora Na verdade sim Eu sinto a sua frustração Sabe? É muito Adivindante O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor chance Foi, querido Um descendente dos Aesir Derrotado pela bengala De um peijote Você vai ficando cada vez mais lento, hein Os pelas no rabo, então Toma Ha, ha, otário Aqui, ó Aqui, ó He, 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 he He, he, he Eu não lembro a última vez que alguém Me acertou Então vai se acostumar Ninguém vai me ajudar A rainha do bispo Foi, vai ser É só você e eu E essa cabeça traidora Vai, se acertou em uma vez É só tacar na hora certa Você tá dando pra curar um bagulho de vida, menino Aqui, ó Toma Você ataca Que nem o que? Um babaca? Ai Caramba Cala a boca Merda Caramba, velho Tá, eu já entendi Você ataca Nem uma faca Nem uma faca Agora A armadura de um Deus Tom, essa armadura Tá meio cansada Você ataca não Ó Vai, se acertou em uma vez É só tacar na hora certa Só acertando Filha da puta Cala a boca Aí, eu ia Pronto Chega Não sei dizer Se eu tomar surpreso Vou irritar Agora Vem devagar Vem agora Toma Sabe A dor é menos ruim Do que eu lembro Ai Ataca Ataca Ah, ele tá nervosinho agora, hein Ah, você não viu nada, parceiro Última vez que eu fiquei tão nervoso O Olimpo inteiro quebrou Você acha que pode destruir Asker? Ai, pra ser sincera Você não ouviu a parte que eu falei que eu destruí o Olimpo inteiro, né? Devagar É hora de dormir Puta, que pariu, velho Deixa eu coçar a cabeça Ataca Fala a boca Ah, ele tá nervosinho agora, hein Agora vem devagar Para com ele Para com ele É do lado Souzones, é do lado É devagar Ataca Toma Ah! Agora vem devagar! Sorte! Só teve isso! Tá bom, tá bom! Bora! Chega! Hahaha! Pena... O que tá pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não! Você... Tá querendo me poupar por... Por... Pena! Hahaha! Desista e poderá viver. É por causa do misticinho? Hum, hum... Ah, pode apostar que eu vou arrancar um carro sem estranhar de... Ah! 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 Esse foi o último aviso. Acho que o aviso não vai adiantar. Ah! Você acha que pode ir embora assim? Não... Não... Não é assim... Que funciona... Hahahaha! 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 Aí já tá usando o hack, né? Vamos combinar, né? Você... Não pode decidir... O meu destino! Hahahaha! Você... Tá morto... Deusinho! Os candidatos... O que você acha que... Não é assim? Ahah... Isso dá... Além da sua capacidade! Além da sua capacidade! Tá meio difícil de desviar os meus ataques agora, né? Eu ouvi, o problema é que eu tava com pouca vida Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zay-Z, o Arauto do Ragnarok Foda-se Eu vou achar o Nath-Zin e bater na cara dele até ficar em cánib Então, ele vai te quebrar a pauta, tá ligado, né? Olha, olha, já tá tomando um pau pra mim já Poxão Tá bom Ah, pelo amor de Deus Pô, a gente poupa os caras e os caras ficam putos, velho Por quê? Eu vou de saco cheio de vós Agora vem de bater Você está despertando em mim instintos assassinos que eu não vejo desde a Grécia Cara, cara Você não quer ser assim Talvez eu queira Um monstro Eu sou o fantasma de Esparta Lindo, maravilhoso Nós estamos destruindo o destino Ou é o contrário Deixa eu ver as notas do Heimdall Heimdall era exatamente como descreveram Um cretino cruel e arrogante E um inimigo formidável A intuição dele não era uma coisa qualquer Assim como o domínio inesperado que ele tinha da Bifrost Quando eu desferi um golpe que deveria ter encerrado a luta Tentei dar atenção à voz na minha cabeça Que dizia que estava derrotado Que não valia a pena matá-lo Mas Heimdall percebeu a minha pena E isso o envergonhou O orgulho dele não o deixaria aceitar a minha piedade Então no fim Não tive nenhuma Não foi escolha minha Mesmo assim eu me sinto Satisfeito Com isso Eu provei que as Nornas estavam erradas Ou certas O Heimdall dos Vingadores É muito mais da hora Eu só digo isso O otário Teve até fogo de artifício que você morreu Viu seu trouxa Nossa Que porra é essa não Já começaram sem mim já Logo eu que estava chegando com os refri Que que é Wilson Eita porra Aê Que tal uma mão Pelo menos o resgate está indo bem Ok E como é que eu vou atear vocês Ah Ok Não pude deixar de notar que tem Eu recuperei minha vida agora pouco E agora eu estou recuperando o furo espartano Vai dar treta né família Vamos combinar né Nós já sabemos disso Então adivinha só A gente caiu em outra emboscada Não tem eles Não tem isso Temos que tirá-los daqui Eu protejo ele Mas não vai Que surpresa Olha eu realmente não esperava que eu fosse um emboscado Eu gente Até porque eu ninguém esperava E aí Ah 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 Como é isso aqui então? Presente, por conta da casa Ai caralho Pô, não tinha uns bônus de vida aqui não? Boa, filhão Esse o que? Esse o que? Quem? Quem? Quem é grande, porra? Opa, esse aqui é grande não Só que é meio burro, né? Tá atacando nada Pode Opa, filhão E aí, foi. Ok. A porta caiu! Consegue andar! Eu só sei! Ok Mais alguma coisa aqui em cima Ali tem algo Que isso? Ah uma lança Vamos continuar Deixa eu descer Desce Clayton Não! Caralho Clayton Não! Porra meu É vida cara Ai meu deus do céu Ó Pronto, pronto, acabou Tem como entrar aqui? Não imaginei Eu carrego ele Você o que? Eu consigo Não consegue Ai 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 Cuidado Comigo Venham Temos Banhinha aqui atrás Não 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 Tá bom Tá 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 quase lá Né? Sim Talvez Não sei o que eu Não sei Boa Clayton, eu também gosto de você pegar muito difícil Nossa que da hora Oi Oi Eu sou o Latreza Tudo bem? Oi Não Aguenta firme Não, não tá bem Que da hora Tá bom Tá bom Tá bom A sua direita Continue, estamos quase no rio Ainda bem Eu vou gritar Machão, diga a gente, vamo Vamo Onde está o barco? Joga isso no rio Depressa Aquilo não vai segurá-los muito Vamo, vamo, vamo Vamo Ah, é claro Ski de Vladimir Um barco de freio Eles vão se reagrupar Temos que ir Calma Calma, garoto Tá safe Tá tudo bem É nóis, filho É nóis que voa Aliás, filhão Gostaria de dizer que eu matei o Heimdall, tá? Beijo Esse barco não tá indo rápido demais, não? Vocês tinham que ver a cara de vocês Relaxem Tá voando? A gente tá voando Eu já sabia que ia fazer isso Tá bom Tá bom Temos companhia É sério? É sério? Quando a câmera aparece no figurante é porque ele vai se suicidar. Quando a câmera aparece no figurante é porque ele vai se matar. Ele vai se sacrificar e fazer alguma coisa. Virgir, não! Por Vanaheim! Valeu! Ele era um excelente figurante. Vamos sentir saudades. Talvez. Eu controlo a câmera? Caramba, Birger! Qual é? Você acha mesmo que o Birger já era? Acha que ele sobreviveu àquilo? Ele tá lá, limpando as unhas com as penas da fera. Você vai ver. Ele... Ele tem que dar. Estamos quase lá, Ingvi. Segure-me. Só mais um pouco. Acho que eu não tenho muita escolha no momento. Chegamos. Lunda! Lunda, pegue panos, água quente, raiz vermelha e... Não, eu sei. Acho que eu nunca estanguei um sangramento. Não se preocupe, viu, Shannon? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você tava lá sendo torturado. Caramba, Lunda! Devagar! Por que tá falando assim comigo? Não fui eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa. Freya, dá uma mão pra ela. Ou fica no lugar dela. Fique parado. Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Sindri. É onde estão minhas outras ervas. A gente vai proteger o reino na sua ausência. Nós quatro. Vanaharm está em boas mãos. Festa na casa do Sindri. Seja lá onde for. Mais uma pessoa pra casa dele. Não. Seu barco. Anda, fica com ele. Veleja pelos céus. Pega um só na proa. Você tá precisando. Dê orgulho pra um deus Vanir. Eu gosto desse cara. Ele te deu o barco? Legal. Nossa casa vai virar um parque aquático da Disney. Ele não me deu escolha. Porque era necessário. Não porque tava escrito. Que que é isso? Eu esqueci o que é isso. Entendi. Aquilo era um trompeco. Seja lá o que ela faz. A profecia diz que a Gyalar Horn é o arauto do Ragnarok. Eu li sobre isso na biblioteca do Odin. Em teoria, ela... Espere, Atreus. Vamos discutir suas fotos. Bom, o que você quer fazer agora? A gente não tem que ir direto pra casa, né? Mas a gente meio que vai. Porque eu tenho coisas a fazer, garoto. A pedra de berserk não é melhor já começou agora. Eu acho que eu vou testar na próxima, Felipe Almeida. A gente pode procurar a Helka numa outra hora. Exatamente. Outra hora a gente procura ela. Agora, nós vamos para a missão principal. Porque eu tô muito empolgado. Sério, me deixaram empolgado demais agora. Vamos para a casa do Sindri. Hum. Eu ia te falar. Eu li uma coisa sobre o que a Gyalar Horn tem que fazer na biblioteca do Odin. Se um deus soprar ela, o som viaja por todos os reinos e harmoniza o espaço entre eles. Já soprar ela em um lugar como o templo de Tir, seria como abrir todas as torres de viagem entre reinos de uma vez só. É uma baita vulnerabilidade. Por que será que ele não distribuiu ela? Alguns artefatos são indestrutíveis. Oh, é melhor avisar a Freya sobre isso. Ok. Blá, blá, blá. O chefe quer falar comigo. Por acaso esqueceu que eles estão devorando os reinos? Cara, você esqueceu quem você tá falando? Toma. O chefe quer falar comigo. Que que foi? Ótimo, que bom que veio. A árvore está crescida demais. E daí? E daí que se ela crescer mais, os galhos vão ficar pesados e cair. O que não é ideal, já que sustentam todos os reinos. Não sou jardineiro. Ah, não me diga. Não, eu não quero talento para a horticultura de você. Só que fique atento aos servos das quatro estações. Eles pastam na árvore e a mantêm em ordem. Infelizmente o Amargura achou que ia ser engraçado fazer o arrogante soltar eles. Se achar os servos nas suas viagens, eu ficaria grato se ajudasse a trazer eles de volta. Tá bom. Eu até pediria para um dos meus esquilos espectrais, mas eles, bom, acabam comendo a ração que eu dou. Eu acho que é o resultado de ser a comida mais deliciosa dos nove reinos. Falando nela, toma, um pouco de ração. Quando você achar um servo, a ração deve acalmar ele. Aí um dos meus espectros vai guiá-lo de volta pra cá. E, ahn, não coma a ração, por favor. Não vou comer. O Amargura me perguntou se eu era frangote demais pra soltar eles, mas eu não pareço nada com um frango. Então, como pode ver, eu não tive escolha. Claro, o que mais você poderia ter feito? Ahn, era pra isso ser só uma brincadeira inofensiva, mas o Thimblewinter impediu os servos de voltar, e agora eles se espalharam por lugares desconhecidos. E aí, teve sorte na busca pelos Lindworms? Qual é cada um que me aparece aqui? Pelo amor de Deus. Já tá bêbado? Os heróis do momento. Eu quero que me contem tudo. Quer dizer, quando puderem. Eu não tô dando ordens, né? Tente descansar, Ingvi. Deixe as ervas agirem. Ah, elas agem. Elas agem muito bem. Porque você deixa tudo melhor. Sempre foi assim. Desde que a gente era pequeno. Eu dou um jeito de achar encrenca e você dá um jeito de resolver. Isso com certeza. Vocês sabiam que a gente comandava a Vanaheim juntos quando éramos jovens? Não muito mais velhos do que você, pra ser sincero. Bom, ela comandava. Eu só tentava garantir a diversão. Liderança não é o meu forte, pra ser sincero. Sério? O seu grupo de Vanaheim parece bem devoto. Bom! Eu consigo inspirar as pessoas, eu acho. Mas é com que enxerguem o melhor em si, sabe? Eu não sei se isso é ser líder. Tá mais pra... Uma musa? Espera, uma... Uma o quê? Uma musa. Meu pai me falou sobre isso. Na terra dele, elas inspiravam os artistas. O quê? Eu adorei isso. É um trabalho. Qual? Por que a gente não tem isso aqui? Ah, moça! Eu sem dúvida faria isso. Acho que todas eram deusas. Ah, qual é? Assim não vale. Não vale! Eu... Eu teria um dom pra isso. O que a gente tava falando? Você ainda tá falando, cara? Você tem que descansar. Entendeu? Você precisa, por favor, pare de falar. Tá. Desculpa. Mas alguém ia nos contar o que aconteceu com o Reynold. Morreu, morreu. Tá morto, calma. Era isso que ia acontecer. Aham. É. Morreu. Morreu, pronto. Tá resolvido. Olha só isso. Você conseguiu. Como? Pelos nove reinos, você matou o Reynold. Sabia que a nossa lança ia funcionar. Bom, feliz Ragnarok, meu povo. Vamos beber. É verdade? A Reynold morreu? Eu não acredito. Agora não tem mais volta. O Odin jurou paz enquanto você não derramasse mais sangue a Ezir. Eu recusei a proposta. Só que ele manteve. Mas agora... Mas o quê? Você e eu sabemos melhor do que ninguém que as promessas do Odin não duram. Nós estamos em vantagem. Agora. É a hora de acabar com ele. Não. Vocês não entendem o que está por vir. Agora o Odin só vai pensar em vingança. Não só nisso. A máscara. Seja lá que conhecimento ela traz, mais do que qualquer coisa, é isso que o Odin quer. Se eu conseguir voltar pra Asgard, eu posso usar... Quer? Voltar! Olha... Se eu terminar o que eu comecei lá, despertar a máscara, obter respostas... Talvez seja a nossa saída. Mas eu tenho que ir logo. Antes que eles entendam o que aconteceu. Atreus, você está em casa. Não posso te colocar em risco de novo. Ele já está em risco, Kratos. Todos estão. Tudo o que a gente faz ou não faz é um perigo agora. Mas o Odin precisa de mim. Ele confia em mim. Eu vou ficar bem lá. E não tem mais ninguém pra ler a mente dele. De um ponto de vista tático. Eu estou errado? Eu não gosto disso. Mas é a nossa melhor aposta. Dividir a atenção do Odin vai nos dar tempo. E informações de dentro do covil do inimigo. Mas... Se houver mesmo uma fonte de conhecimento infinita... Não deixe o Odin ficar com ela. É... É assim que ele conseguir o que quer. Não vai mais precisar de mim. Eu sei. Eu vou me cuidar. Pai... Eu consigo. Não esqueça a promessa. Nem você. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também, sim. Eu ainda quero saber como você conseguiu. Você quer dizer como a gente conseguiu. É isso mesmo. Eu vou contar como foi. Me respeite. E aí, rapaziada? Eu vou lá em cada um Odin. Corvinho maravilhoso! Oi! Oh, caralho. Fem? Fem! Fem! Oi! Esse lobo é seu? Para de fazer isso Caramba, o cara tem velho no susto Eu atrapalhei e parecia um momento especial Eu possuí Não, desculpa Esse é o Fenghir Tudo bem, Feng Ela é uma... Namorada Eu dava seta sobre a sua faca Que bom que achou um lugar pra alma dele Pois é Ué, como me achou aqui? Loki? Essa é a minha esfera E pra onde você está indo? De volta pra Asgard Ué, eu que estou usando ele Aham Angry Boda, olha Quando tudo isso acabar Eu vou saber Tudo Como salvar o meu pai Como impedir o Ragnarok E talvez Eu espero Como trazer o nosso povo de volta Loki, as suas intenções São muito nobres Mas ele é Odin Você tem fé em mim Né? Claro que eu tenho Eu só espero que a história que está escrevendo pra si Seja a que você quer Você 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 cuida do Feng Enquanto eu não estou aqui? Eu vou cuidar bem dele Né, garoto? E a coisa que eu não entendi é que tipo A bola dele permite que saiba onde ele está Não faz muito sentido Ainda bem que eu não tirei a armadura A exílio dele Ele pode voltar lá pro Pro Odin Bem convincente Tá bom Aliás, mas falou o teu plano do lado do curvo, né? Aí ele falou Tá Eu tenho que ajudar o Odin a completar a máscara Mas não deixar ele obter respostas com ela Não se desespera Tira a vantagem O Odin, meu grande amigo Você, por acaso, soube de algo sobre isso? Bom, sei lá Todos odiavam ele Claro, claro Mas você, por acaso, viu alguma coisa? Algo relevante? Não, e pior que ele não viu mesmo Tipo, ele chegou a agredir a Tudy Quando a gente saiu Talvez alguém ficou sabendo E quis revidar Eu não sei Está sugerindo que o meu filho Teve algo a ver com isso? Sim Eu não sei Eu juro Tinha que perguntar Mata o Thor Mata pra nós aí Nunca achei que você tivesse algo a ver com isso Que bom que voltou Já chega assim dando a máscara Nem um café Então eu descobri o que não deu certo Traduzi algo errado aqui É mesmo? Eu achei que dizia Além do grito do sopro frio Mas na verdade diz O grito do primeiro sopro Ora, isso é Em Um lugar diferente Eu sei onde é Você conseguiu de novo, jovem Vá Pegue a espada A máscara E o pássaro Ache o Thor Vai pra Niflheim Niflheim? Niflheim? Saudade também Niflheim? Ok Ingrid Mais conhecida como R2D2 Oi, Turd Desculpa É O pai de todos Disse pra eu ir até Niflheim com o seu pai Eu não achei ele E queria saber se você tem alguma ideia De onde ele tá Ele não tava com o meu avô? Não Acho que eu sei onde ele tá Vem comigo Percebam como ela não é nem um pouco calva Cala a boca todo mundo aí Tô avisando Lá em Helheim Eu disse que ajudaria sua mãe a entender que virar uma Valkyrie é importante pra você Eu só queria dizer que eu falei bem sério Não acredito E você ainda tá vivo? Eu achei que ela ia me estrangular com o cabelo dela E tô surpresa que ela não estrangulou Valeu, Loki Meu Deus, é um dragão Ou é um bicho que parece um dragão Armas não são permitidas lá Temos que dar uma olhada Por quê? Só aceita Anda Por aqui Nossa Anda Senão não vão te deixar entrar Caralho O Cavaleiro das Trevas Ele tá por aqui Olha os bichos Eu vou matar todos vocês depois, tá? Mas cara que parece o Kratos do God of War 2 e mulher Com licença, seu corpo Não fala, ninguém dos otários Olá, gordo Quer dizer Thor Eu acho que não é uma boa hora, né? Então se quiser um tempo Eu entendo Sem pressa Mas Você tá bem onde achei que tava O que você tá fazendo? Você não devia estar aqui Você Não devia ter trazido ela aqui Ela que me trouxe O que você tá fazendo? Relaxando Eu falei sem pressa? Na verdade é melhor A gente ir, né? A gente não quer deixar o pai de todos Quieto Ele tá certo Você tem que ir Sai Não faz isso Já está feito Avisem aí Que o Deus do Trovão Só serve pra duas coisas Matar gigantes E mexer em Dramel E qualquer um que discordar Vai levar o Mjolnir Bem no meio da cara Você não é assim Thor O Hilgin Tá lá fora Por favor Vamos só Eu disse Quieto Garoto Meu nome É Thor Sério? Eu juro que não fui eu Agora chega Eu tava com saudade disso Eu ainda vou com tudo! Griga de bar! Briga de bar! Negos! Olha o escuro do Doutor Estranho! Gosta de lugar! Vou pegar nossas armas. Seus bêbados, malditos. Seus bêbados, malditos. Caralho. É, porra, daria o barbe tocando. É, que funciona. Ai, a porta tá bem ali. Cara, o irônico é que eu tinha parado de atacar pra pegar o bagulho de vida. Você podia ajudar mais, não acha? Fica aí, ô tartaruga. Cid! Vê aqui! Toma. Toma. VAMOS EMBORA! Aliás, cadê aquele Cavaleiro Negro que tava ali na frente? Foi legal DSB59. Nossa, tô arrombando bundos. Igual o Cleitão no último jogo. wurner... Tainha, Vu huen'u , EU não falar a língua dos atares! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você começar de novo, agora, é só largar o... Segura os braços. Vamos tirar ele daqui. Como é que eu vou carregar esse elefante? Não queria que visse ele assim. Não, não. Tudo bem. Mesmo. Eu sou forte, mas você tem que me ajudar aqui. Vem, não é tão longe. Eu tô controlando... É que eu tô controlando, família. Tchau, tchau. Thor? Tchau, tchau. Você vai pra Nifunhai com o Loki. Ordem do pai de todos. Anda, levanta. Eu sei que você tá desapontada. Desapontada? Não, 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 não. Foi uma luta gloriosa. Nem consegue pedir desculpa dessa vez, né? Você quebrou uma promessa de novo. O vovô te tratou que nem lixo. Você tava mal. Eu sei disso. Mas você não pode... A gente tá aqui pra você. Eu e a mamãe. A gente tá com você. Mesmo quando você tá assim. A gente te ama. Você sabe disso. Eu achei que isso já tinha passado. Fiz merda. É. Você fez merda. Você quer água ou outra coisa? Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. E o Grins? Vamos logo com isso. Tá com pressa pra voltar pra Asgard? Só nos leve até o pedaço da máscara. Tá bom. Que pedaço é esse de Nidroheim? Encontre de verdade o último fragmento da máscara. Nem foda. Eu tenho a habilidade de tocar 3 slash e errar as 3 família. É doido que você tenha uma habilidade assim. Isso não é caça ao tesouro. Na verdade é. Essa parte de Nidroheim é diferente do labirinto que eu vi antes. Se você veio pelo templo de Tyr, é esse o motivo. A névoa ao redor da piscina de Impaldi é puro veneno. Pronto. Pronto. Mas espero que não saiba como afetou ela ver você assim. Eu tava bêbado. Ah. Não sou. Nem precisa levantar. Nem precisa levantar. Nem precisa levantar. Nem precisa levantar. Não vai. Não vai. Não vai. Antes de encontrar. Não vai. Não vai. Existir. Vem pra cá meu lindo Quer dizer, lindo é muito bom pra você, né? Vamos combinar, né? Não é pra cá, é reto mesmo, bora! Cadê, cadê? Prontinho Vamo ver, é reto aqui, querido Vai mijar, né? Fica à vontade Fica à vontade aí, meu amigo, todos os que tivemos aí nesse momento Vamos continuar Loki, você realmente tá se esforçando pra... Eu nem sei mais o que você tá tentando fazer, mas... Você não entende o tipo de merda que eu já passei Claro, metade gigante e filho de um deus poderoso com expectativas bem altas Como eu poder entender o que sente? Hahahaha Ironia É verdade, né, família? Agora, quem pendura esses baldes? Pô, filha da puta Ó, 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 ó Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Que piada Opa Sai, ó Opa 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 Olha, eu não estou tentando fazer nada, só estou mostrando que a gente não é tão diferente. Não quero ser seu amigo só porque temos sangue em comum. As vezes eu esqueço que o Thor é gigante, tá ligado? Esqueço que ele é metade gigante. E ele se... o pior de tudo é que ele ainda fala, sou o matador de gigantes. O cara se orgulha de ser matador da própria raça. Tá, mas eu quero falar uma coisa. Se você não pode ser você mesmo, talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho. Isso não soa nada familiar com você? Que alfa! Olha que combinho maravilhoso! Hã? 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 Você ouviu isso? Ai, caceta! Ai, caceta! Vai, faz, faz! Ai, morreu já! Pra onde você vai? Pra casa do carai! Prontinha! Coloca um esquina! Coloca um esquina para que troca enquanto uma pele de saúde! Nem fodendo! Ai que sacanagem! Bom, pode ser útil, né? Dependendo da situação, pode ser que seja útil isso ai. Tem que ser pra cá, ô, torzão. A gente tem experiências de vida parecidas. E daí? Parece idiota reclamar do que não se pode mudar. Quem disse que não? Virou coach agora, Atreus? Hum... Pra cá... E alfa! Fácil demais! Fácil demais! Um hein... Hum... Porra de novo? Outro do dia. Fica com isso! Fica com isso! Boa! Os caras guardam dinheiro nesse bagulho aqui! Vão quebrar tudo, Thor! Saqueadores de tumbas! Fica com isso! Fica com isso!